tá diferente ae também tem os cabelos ligar na hora pera pera olha olha fica vendo eu vou até o outro lado da lagoa voa eu vou voltar voltei viu foi tão rápido que você nem viu ousado esse bertão esse bernambuco é muito rápido só vio tipo um segundo subterrâneo você quer ver também vou lá pro outro lado e vou botar botei agora é só esqueçura dessa coisinha aqui ó sai véi isso aqui é óculos de aviador boladão deixa eu ver óculos ostentação da ocre é o meu deus cara e essas cara de câncer que você tem em reis que copiou de mano bigodinho já já é modinha cês tudo me copiaram meus fãs não é onde já colocou ainda não moda é a carinha de câncer e da toquinha de aviador né não só o negócio é a toquinha eu coloquei meu cabelo tipo se eu não deixar nada o negócio meu cabelo fica muito grande e se eu colocar tipo a carinha mais pra cima fica muito câncer velho vai ficar parecendo o teste tudo velho vai tá ligado quando eu coloco o cabelo pra baixo assim então parece que eu tenho francha sai coisa de viadão mano compre comida super barata tá bom posso dar kit pvp aqui ó pegar uns pão negocos o martão que não pode trocar item aqui velho porque é que você quer trocar item aqui porra que frescura do caralho mano já recolheu os tichos pronto feliz meu lindo tira de novo agora barra aqui só deixa o pãozinho não é não né velho porra velho caralho user joined your channel ah vai tomar banho também porra como x1n me dá 7 aí que nós vai te drop fácil user was moved out of your channel e seu hack aí é da hora oi você tem que ativar ele ele tá bolado opa mais um livro vai vir nossa proteção 5 existe p5 user entered your channel e afiado não sei e ao afiado 6 pode até existir e aí afeganistão logo peguei o peixe matei o afeganistão underline e aí titio barra ele será que ele vai me banir duvido se você falou isso será que ele vai me banir você quer o print eu quero user moved to your channel tá vendo eu vou deixar o link tá vendo eu falei que eu tinha uma feia aqui no chat olha não sou otário agora tu me deve muito meniques muito meniques meniques variados o ontem se declarando veneno você nem nem falou nada vixi uixi 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 atomic pensei que você tinha que ir assim você disse que vou conversar lá inicendo a conversa idem eu falei queไIT menisce à fronte Irish tá quieto with the camera olha odeio mano Mano, meus corações da texturinha de uso do cavalo agora que eu editei de novo é muito foda, velho. Tá um laranja bonitão, velho. Na moral, eu tô pensando até em trocar com o coração lá, se eu vou ali com a laranja. Com muito, 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 malado. Ah, não, velho. User joined your channel. User...